Ó, preste atenção, esse daqui é o que eu recebo todos os meses apenas para assistir jogos do meu time no celular, é isso mesmo. Você pode também ser pago para assistir vídeos assim como eu. Se você quer saber como isso funciona, clique no link da descrição abaixo que eu te mostro tudinho. Domingão, Domingão de Páscoa, um grande clássico para você, campeão brasileiro de 2022. Temos um grande público no Maracanã, as duas torcidas estão presentes. Pouco jogou e falavam que viviam em crise, né? Aí o Arrasca trabalhando na esquerda, a bola para o Lázaro, pode bater, tocou para o Gabriel, o Gabigol bateu! Gol! Gol do Flamengo! Gabi! Gabi! Sabe de quem? Gabi, 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 Gabi! O Wilson toca no Rafinha, Rafinha domina, faz o levantamento, olha o Caleri! Gol! Gol do São Paulo! Fundo o Isla, costurou, trouxe para o pé esquerdo, bateu para o gol! Gol! Laço do Flamengo! Marinho, vai para cima da marcação, o Marinho levou para o pé direito, bateu, Arrasca, eita! Gol! Gol do Flamengo! Sabe de quem? Jogando, mas perdeu a bola, ela ficou com o Ítalo, bateu dali, na gaveta! Golaço, golaço, golaço! Vem a cobrança no alto, toque de cabeça! Lua Cândido! Direita, vai embora o Tubarão, joga na área, olha o sorriso, olha o sorriso! Gol! Se movimenta o Ortiz, vem a bola no alto, Ortiz! Gol! Cometido por Dione, na cobrança de esquenteio, vem Iago Pikachu! Gol! Outros companheiros de zaga, para poder impedir a chegada do jogador, olha o Inter. O Inter chegado, empate! Gol! Ele cumprimenta ali o árbitro, e aí, o Danecendo que já tem amarelo, se fosse numa situação normal, receberia mais um, seria expulso, mas o bom senso do árbitro, e de todos, que botou a chuteira, botou o uniforme, entrou em campo numa partida. Patrício Bustos, chegada do colorado, sobrou a bola! Gol! Gol! E aí, o Anderson tocou, boa jogada, pintou o gol, bateu o colocado, ela vai entrando, lá dentro! O usamento, o Zé Roberto tentou, não voltou, emendou, lá dentro! Gol! No Rio de Janeiro, ela vem centrada, o toque do touro, lá dentro! Gol! Atorizado o Erisson, bateu! Canto do João Ricardo, que foi... No meio para o Marcos Leonardo, sobrou para ele, bateu! O bloqueio lá do Guilherme, sobrou para ele... Mais uma vez, ó... Bola, é o pé direito na bola, bateu! E oito minutos, olha o Curitiba... Hum... No desvio! A de esquerda, né? A fatalidade do Henrique, porque... Música 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 Legenda por Sônia Ruberti